Vamos embora molecada, mais uma partida ranqueada Estou no mestre com 3 estrelas A minha novelo Queria aqui a partida de grupo Convidar o veterano Meu nome agora vai ser rei Isso aí, chorão, chorão, chorão veterano Tá aí molecada, estamos no draft, estou em terceiro Então tá safe papai Pelo menos uma das posições que jogo Vou garantir Parece que o cara quer ir mago, outro quer ir a DC Então tá perfeito Que aí já garanto minha jungle também Isso aí, o banimento também ocorreu tudo bem Tá aí, já tiraram a Vale, eu tirei lá do cara E ele vai de Zephs agora Não, eu vou de jungle Cara, eu não gostei muito, porque o cara que pegou assim Talvez ele não tenha tanta segurança, né Mas beleza, vamos ver o que dá pra fazer Bom, pedi pra pessoal aqui fazer uma compa sem a DC Vamos ver se eles topam Ou eu posso deixar o a DC pro cara lá embaixo, velho Vamos lá molecada, eles optaram por uma compa com a DC Vamos com a compa sem a DC aqui Nossa equipe tá aguentando uma boa porrada aqui Vamos ver agora o que o Thiaguinho vai pegar Ele optou por pegar uma DC Então tudo bem, cara, tudo bem Não vamos tiltar não, nem falar nada Não, não, tranquilo Mas eu sei que ela vai apanhar o Batman Pessoal, a Bessa tinha pego o Tane Tá aí molecada, esses são os jogadores heróis que vão participar dessa partida Ranqueada do com o veteran Vamos ver o que é que vai dar, papai Vamos lá molecada Estamos por aqui, deixa eu dar uma visão aqui Acabei dando a vacilada Esse cara pode avançar pra tentar roubar E é o que eles estão fazendo agora Só me mostrar aqui que é pra fazer ele se assustar Pronto, já recuou Calma, não, recuou não Tô indo junto com ele, meu parceiro Você vai, eu vou junto Ô louco, pegou nível 2 pra ver aqui Isso, pão Farma, farm ou farm dele Farm ou farm dele, ó Pegue aqui o life de ar Tudo de buenas por enquanto Boa Mas morreu também, né Quem disse? Não, não, não Foi lá em cima Eita, morri, morri Quem disse? Batman, Batman desceu o caminhão de desgraça Mas vai morrer, toma Morreu mais um Isso Eu nunca critiquei, rapaz Eu nunca critiquei esse meu time Tá bom O homem mais rege da história Da humanidade É o menino rege esse daí Partiu o drago, ó Pronto, já garantei aqui o pássaro O meu ficou bem recuado Vou zonear aqui Pra ver se Os caras tão por aqui Tá 6 6 do 6 Ah, droga Mandei a ultimate pro lado errado Mas tudo bem Tranquilo Fica aqui pra eu pegar um level 4 também Eu mereço, né Isso, pega aí Isso Se eu mandasse a ultimate no lado certo Poderia ter garantido aquela kill Como executar Vacilei muito agora Provavelmente ele foi base Segura essa wave aqui na frente É avançado Minha mid, minha mid, minha mid Deixa eu esperar um pouquinho aqui Não vou bater mais não É pra ele perder farro Vamos ver se ele perde Enquanto ele não vem Ele perde farro Oh, meu Deus Não vai perder não Tomei muito dano E agora nada do adversário Beleza Realmente é melhor tomar cuidado Porque o Batman pode vir agora Pronto, segurar aqui um pouquinho avançado Pra ver se ele vem Até que ele perca a farm Acompanha o mid que ele deve estar sem life Beleza Pronto Ele tá ali perdendo farm Caramba, velho Que dano do caramba Desse homem, velho Cuidado, cuidado Eita Não deu pra me salvar, não Você fala cuidado Eu acho que é eu Batman lá em cima Boa, a DC tá vivo A DC tá vivo Agora eu não quero Pronto Boa, a Zephyr matou Batman Mas A chama subiu Minha oportunidade é levar essa torre Porque não vai dar pra ajudar vocês agora Vou levar essa torre aqui Como se não houvesse amanhã, papai Liliana tá no mid Eita, Kali Minha uma ainda tá lá em cima Isso é muito bom pra mim A mid tá sem ninguém Tô com medo deles splitarem lá também Hum, deu uma extravada aqui Pronto Vou só limpar essa próxima wave Pra poder ajudar lá em cima Enquanto ele não vem logo Pronto Limpei aqui e a sub Boa Young mid Young mid Tô indo, tô indo Podemos daivar, hein A Kali A Kali já Tô sem 8, tô sem 8 Beleza Posso te salvar Tranquilo, tranquilo 23 segundos 22 Garantir o pássaro ali É o que dá pra fazer por enquanto Dá uma visão Lá, lá, lá Ih, rapaz A torre caiu, papai Já era A torre ali já era Tem que trocar Boa Teve que recuar aqui, velho Trocando com ele Tamiato Tamiato Se tiver batendo Eu volto Opa Peraí, beleza Beleza Eu vou comprar briga com ele aqui É que eu tava sem a ult Por isso que eu recuei Sem a ult é complicado, cara Boa A time tá jogando certinho, cara Vou continuar splitando Opa Mid, 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 mid Eles vão splitar a mid Pula na mid Pula na mid direto Ah, já era, já era Estou descendo É O cara deu visão ali Dá bem Deu visão Recua, recua, recua Recua, irmão Vem dentro do mato Assim não, doido Olha a Liliana ali Dá pra pegar ela não Dá pra pegar o Ryoma Ryoma tá sozinho Pula nele Pula lá Pula lá Tá safe Adianta, aguenta Tá safe Eu tei aqui Mas na hora que eu tei O miserável voltou também Então nem adiantou Vou descer Porque o Batman tá por ali Ah, o Zephyr tá ali Matei, matei Tá morto Tá vivo Tá morto Tá morto Isso Isso Essa é a brincadeira do morto-vivo É isso mesmo? Isso, isso Vou pegar o Blue aqui do Batman Tá travando demais, velho É Porte Violet Não aguentou a pancada, não Mais uma torre pra nós Dá um corte de ângulo Pode rushar nele que eu luto No Batman não, não Não, agora não dá não Vou explitar Prefiro explitar sempre Ah, caramba Só que o meu explitar agora foi muito ruim É melhor eu vozar aqui Só dá cal Só dá cal se tiver low life Tá demo, louco Esse demo vai dar ruim, cara Olha o Zephyr miado Ulta nele Isso Boa Nice Eu sei, jogo muito Só pega Eu sei, eu sei Eu sei Pode puxar, pode puxar Pare de me elogiar Eu sei, eu sei Eu não vou puxar não Eu não tô doido Tô morrendo Eu vou explitar minha torre ali, velho Sem um Ryoma E o Batman Essa torre caiu Ah, não caiu não Tem forte troll Os caras tão jogando o que sabem, meu amigo Não é, cara Não tem troll aqui não, velho Nosso time que tá bom Mas é rádio Rádio é core mesmo Mas é brutão Ô, louco Isso é bichão mesmo, meu pai Secu a time Deixa a forma pra esse Batman não, rapaz Batman aqui não cresce mais nesse jogo Não, vou ter que deixar assim Não deixei não, peguei Peguei Olha só Ele voltou pra gente Não apareceu Bota, bota, bota Ah Tô útil, tô útil Tô útil Tô útil Tô útil Ô, filho da molesta O Tom jogou pra trás Tome, filho da... Morre Boa Se alguém ficar ali com metade do life Eu puxo A cá é Barão Pega esse Blue Logo aqui pra você e chegue Ah Não vai rolar não, Barão Dois a menos Forçar só essa bota Ajuda ele lá que eu vou forçar a bota Ajuda mesmo porque aquele top vai cair, velho, agora Tá vivo Rotação é Barão Cuidado, cuidado, Jeff O Batman tá descendo aqui Deixa eu pegar a visão logo aqui Isso aqui é o que quebra o Batman também Eu vi o Reoma por ali Garantiu visão Tô subindo Tinha ult não, parceirinho Não deu pra te salvar, não O Batman deve estar pegando o Red Eu vou roubar Ah, pulei errado Deu bom ainda Tô descendo, tô descendo Boa, cara Sai, Thelanus Sai Nice Ah, não Não deu Ah, caramba, o life dela Eu soubesse que se você fala tem ult, eu pulava Ah, mas foi bom no pular, foi bom no pular, muito arriscado Pode ir no Dark ali, pode ir Eu tinha curado, eu tinha curado O jogo dá um leve travadinho aqui São dois avançados Boa Pegar já Pegar já Escrita sentinela também Pronto, capa de gelo Eu vou direto naquele blue deles ali, dar um cauta de jungle e já ajudar o mago que tá na pressão agora Cinco segundos, mago Pega aqui, mago Tem outro, tem outro Pronto, o mago já pegou o blue Vou continuar por aqui Vocês podem forçar lá Não é assim que você jogar não Thelanus Boa Ah, esse cara O cara quer dar EVA ali, mas o melhor é levar logo essa torre Dá pra levar não Vou ver aqui Dá Tô falando da minha aqui Tá com uma cavale Quase Pronto, agora eu vou levar o P3 aqui Vai daqui Vai daqui GG, papai GG, boa vitória Olha, uns minutos Mais uma estrelinha pra conta, pai Nice Fui rage Fui pistola Fui pistola Essa Essa eu acho que é a quarta estrelinha, se eu não me engano A Kali jogou muito, hein Dificilmente eu vejo uma Kali jogando Sim, cara Jogou demais Eu vi ela solando o Ryoma ali no momento, cara Solou o Ryoma Não é Geral Jogou bem, realmente A pontuação foi bem próxima ali Não teve diferença em quatro dígitos Agora O nosso mago Foi absurdo Porque ele teve uma participação de 89% Sim A rotação Muito Muito bem E tancou pra caramba Ela tancou mais que Mais que eu É isso que eu falei É, tancou mais que você mesmo Tancou mais que eu E foi o maior dano da equipe, velho Ela venceu até o Anas em dano Chamou eu aqui pra partida Mas não tem como ir não Sim, então todos os créditos aí da vitória Pra o Black E NV Black E não, é um Jogou demais, pai Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri